Fala galera, aqui é a Cinaria e hoje eu quero passar para vocês as minhas recomendações de jogos durante a Steam Summer Sale desse ano. Esse vídeo será um tanto quanto diferente dos outros que eu já trouxe aqui no canal do evento da Summer Sale, pois eu vou recomendar jogos baseados na minha experiência com eles. Então eu vou trazer jogos que eu joguei no passado e que gostei bastante, e também jogos que eu andei jogando recentemente, vai ser praticamente uma mescla. Então sim, nessa lista vamos ter jogos caros e bem conhecidos e também alguns jogos baratos, desconhecidos pela maioria dos jogadores. Então eu quero trazer aqui nessa lista, nesse vídeo, jogos com as minhas experiências, passar a minha experiência de gameplay desses jogos para vocês, beleza? Agora, se você quer saber de jogos baratos e as melhores promoções baseadas nos descontos da Summer Sale, então assista os outros vídeos que já postamos aqui no canal. E também antes de começar aqui, eu peço que você deixe seu like e também comentário e inscreva-se no canal, caso seja a sua primeira vez aqui na área, beleza? Bom, o primeiro game que eu quero recomendar para vocês, mano, é um game que eu joguei bastante no ano passado, que é o Green Dawn, um excelente jogo de RPG de ação no estilo Hack'n'Slash, que foi lançado em 2016 pela Crate Entertainment. Green Dawn é um daqueles jogos no estilo de ARPG, no qual você tem aquela câmera isométrica, tem alguns personagens disponíveis e várias builds para montar. Sim, o game tem muita possibilidade de criação de personagens, tipo, você consegue misturar, mesclar classe de guerreiro com mago. Cara, dá para fazer um bagulho muito louco com as builds desse game e daí o seu personagem fica cada vez mais forte. Eu joguei bastante a campanha do Green Dawn ano passado em live, tem até gameplay minha lá no Cast Joga. E, cara, a campanha base você consegue zerar em torno de 30 horas, mais ou menos. Eu zerei em mais de 30 horas porque eu estava fazendo live enquanto jogava, então eu sou daqueles jogadores que gostam de olhar tudo, velho. Eu olho cada canto do mapa, principalmente em jogos com a câmera isométrica, não sei porque eu tenho esse vício. Acho que é porque eu trago isso desde o Diablo 2. Quando eu joguei o Diablo 2 na minha adolescência, cara, eu olhava cada cantinho do mapa, matava bicho de novo, ia lá, matava de novo para dropar mais itens e ficava nesse loop eterno até eu montar uma build boa. Então no Green Dawn não foi diferente. Você pode jogar e rejogar vários pedaços do mapa para tentar pegar loot e com esses loot você deixa o seu personagem cada vez mais forte. Na questão de criação de personagens com as skills e builds, caras, eu acho que o Green Dawn é um dos jogos de RPG mais completos e complexos que já foi lançado. Porque a árvore de habilidades do jogo é enorme, você consegue fazer muitas builds diferentes, você tem várias possibilidades de skills. E isso faz com que o Green Dawn seja um dos RPG mais complexos que eu já joguei desde quando eu comecei a jogar jogos, mano. Green Dawn sem dúvidas é uma boa pedida nessa Summer Sale. Vale citar que o Green Dawn tem legendas em português, cartas colecionáveis, conquistas na Steam, é leve, rode algumas batatas gamers e também está disponível no GeForce Now. E nesse exato momento aqui na Steam, o Green Dawn está saindo aí por R$11,00, que você tem 5% de desconto. Seu menor preço histórico é de R$9,00, então R$11,00 é um preço que vale a pena. Além disso, o game tem várias DLCs e também tem mais de 10 mil jogadores simultâneos por dia. Dá para jogar multiplayer com seus amigos, mas aí vocês têm que criar uma sessão diferente. É um pouquinho complicado, mas não impossível de se fazer. E sem dúvidas, o Green Dawn é uma das melhores opções de jogos baratos nessa Steam Summer Sale de 2021. Outro game que eu quero recomendar para vocês é um game um tanto quanto desconhecido, chamado de They Are Billions. Um excelente jogo de construções de base e sobrevivência, que foi lançado na servição final em 2019. They Are Billions é um daqueles jogos no estilo de RTS, só que você consegue pausar. Ele não é bem um RTS, porque você tem o sistema de pause, mas você tem que fazer a sua colônia sobreviver durante 100 dias no modo clássico, onde você vai receber várias e várias hordas de zumbi. Então, sua colônia tem sempre que ficar mais forte. Cada horda de zumbi direcionada para a sua base, os zumbis ficam cada vez mais fortes e também aumenta a quantidade deles. Então, cara, a sua base tem que ficar sempre mais fortificada. Você tem que upar muros de madeira para pedra. Você tem que fazer um exército forte, criar armadilhas e se defender durante esses ataques. Esse é no modo clássico. Tem também o modo campanha, que foi lançado junto com a versão final do game, que também é bem interessante. Ela é bem parecida com a campanha base do Starcraft 2. Quem conhece Starcraft 2? Então, a campanha base do The Are Billions é bem inspirada no Starcraft 2, mas o que eu recomendo mesmo é vocês jogarem os modos de desafios no qual você tem que fazer a sua colônia sobreviver. É um game, sem dúvidas, muito viciante. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 100 horas de gameplay nesse game, porque ele é realmente um jogo bem viciante, principalmente para quem curte jogos de RTS, nessa pegada de estratégia e sobrevivência. The Are Billions não está com seu menor preço histórico. Ele está saindo agora por R$ 47,00, com apenas 20% de desconto. Seu menor preço histórico é de R$ 35,00, só que esse preço foi em 2018, quando o game ainda estava em acesso antecipado. É um game que, infelizmente, ainda é bem caro. Ele poderia já ser mais barato, porém, se você está com uma graninha e quer algo diferente, The Are Billions vale muito a pena experimentar. Ele não é um jogo tão pesado, roda em algumas batatas gamers. Só que é aquilo, né? Quanto mais bicho na tela, mais pesado o game fica. Ele também tem legendas portuguesas, totalmente legendado português. Tem conquistas assim, cartas colecionáveis também. E também o game está disponível no GeForce Now. Então é uma boa pedida aí para a galera do GeForce Now. Outro game nessa pegada aí de gerenciamento também em construções é o Planet Coaster. Excelente game de construções de parques e diversões, lançado em 2016 pela Frontier Developments. O Planet Coaster, sem dúvidas, é inspirado nos clássicos roller coasters, só que é um game muito mais completo e melhor. Porque no Planet Coaster você consegue criar vários e vários parques completamente diferentes uns dos outros. Tem vários temas disponíveis, muitos brinquedos disponíveis, tem desafios também. E, cara, é um game muito divertido. Você passa horas e horas jogando o Planet Coaster sem perceber. E o objetivo do game é você criar o parque mais divertido, porque você tem que ter também a satisfação dos seus clientes. Ou seja, no Planet Coaster você tem que montar o seu parque e satisfazer os seus clientes. Tenha isso em mente. Nesse momento, o Planet Coaster está saindo por R$20 aqui na Steam com 75% de desconto. Seu melhor preço histórico é R$16, tá? Em 2019. Então R$20 até que vale a pena pelo game. Ele tem cartas colecionáveis, conquistas na Steam, legendas portugueses e também está disponível no GeForce Now. E também é um game tanto quanto leve, só que é aquilo, né? Quanto mais coisa na tela, mais pesado o jogo fica. E também, mano, o Planet Coaster é um game repleto de DLCs. Então eu recomendo vocês jogarem a versão base, compra lá por R$20. E se você curtir o game, você vai comprando as outras DLCs ao decorrer das próximas promoções. E se no Planet Coaster nós temos que ter a satisfação dos clientes, no Planet Zoo nós temos que ter as satisfações dos animais. Sim, Planet Zoo é um jogo de gerenciamento de zoológicos, que foi lançado em 2019 também pela Frontier Development. Nesse game, nós temos que criar zoológicos para preservação de animais. Ou seja, você cria um zoológico, seja lá com o seu tema, você pega animais, compra animais, traz animais para o seu parque. E você precisa fazer um habitat para eles, que eles curtam. Ou seja, o objetivo desse game é você ter animais felizes no seu zoológico. Você tem que fazer a preservação deles. E daí, conforme o tempo passa, eles vão procriando e daí você devolve animais para a natureza. Ou seja, o objetivo do Planet Zoo não é ganhar dinheiro. Sim, dá pra ganhar dinheiro, você precisa de dinheiro pra fazer o seu zoológico evoluir. Só que o principal objetivo é você devolver animais para a natureza. Planet Zoo é um excelente jogo do gênero de gerenciamento. Ele tá um pouquinho caro ainda, saindo por R$45, só que é um game excelente, vale cada centavo. Além disso, ele também tem cartas colecionáveis, legendas em português, conquistas na Steam. E também é um game relativamente leve, mas se colocar muita coisa na tela, sem dúvidas, ele vai ficar muito pesado. E também vale citar que o Planet Zoo também está disponível para ser jogado através do GeForce Now. Pulando um pouco de gênero, temos agora o Seven Days to Die. Um excelente jogo de sobrevivência zumbi em mundo aberto, que foi lançado em 2013, no seu acesso antecipado. Seven Days to Die é um excelente jogo de sobrevivência e criação de bases, onde você tem que fazer craft e sobreviver a cada sete dias. Porque a cada sete dias, no modo clássico do game, você recebe ataques de zumbis. E cada sete dias que passa, tipo, na primeira horda, do dia 1 ao dia 7, você recebe uma horda relativamente forte. Daí do dia 7 até o dia 14, no dia 14 vai receber outra horda muito mais forte. Então, a cada ciclo, a cada semana que passa, sua base tem que ficar cada vez mais forte. Seven Days to Die é um excelente jogo para jogar com os amigos, tá? Jogar sozinho é meio triste. Eu recomendo você jogar sozinho apenas para conhecer o game e também aprender a jogar. Mas o divertido mesmo é jogar com seus amigos, daí cada um faz uma função, cada um pega um item, cria alguma coisa, vai atrás de alguma coisa na cidade. Ou vai lá pegar madeira, pedra, carbão, sei lá, e para construir uma base. Quanto mais amigos na mesma sessão, mais difícil o jogo fica, obviamente, mas também mais fácil ele fica. Porque daí vocês conseguem construir grandes bases muito mais rápido. Seven Days to Die, nesse momento, o Night Steam está com o menor preço histórico, saindo por R$13, com 70% de desconto. Ele tem mais de 32 mil jogadores simultâneos por dia, ele tem cartas colecionáveis, conquistas na Steam, tem também legendas de português. As legendas foram adicionadas no ano passado, se não me engano, e ele também está no GeForce, não. Só que Seven Days to Die é um game um tanto quanto mal otimizado desde sempre, mano. Eu joguei muito esse game lá por volta de 2015, 2016, e cara, ele é muito mal otimizado até hoje. Então, se você tiver uma batata gamer, você vai suar para rodar o Seven Days to Die. Temos um game que, sem dúvidas, não pode faltar em nenhuma lista, que é o Aerotruck Simulator 2. Excelente jogo de simulação de direções de caminhões, lançado em 2012. Aerotruck Simulator 2 é um dos jogos mais relaxantes que você pode encontrar para jogar durante essa Summer Sale. Porque, cara, você não precisa de um super volante, de um super controle. Você consegue jogar até mesmo num teclado e mouse esse game tranquilamente. E, sem dúvidas, pegar as estradas, pegar para fazer encomendas, ouvindo um somzão, é muito maneiro, muito relaxante. Aerotruck Simulator 2 possui um mapa muito grande, mesmo na versão base, sem nenhuma DLC. Também tem muitos mods da comunidade, que é onde o game se destaca, né? Você consegue colocar mod de tudo que é coisa dentro desse game. Consegue colocar mapa brasileiro, caminhões brasileiros. Cara, dá para fazer uma zona muito da hora com os mods da comunidade. Mas, se você curte o jogo base, recomendo aí vocês pegarem as DLCs do game também. Bem, nesse momento, mano, o Aerotruck 2 está saindo por R$10,75 em desconto. O game é um dos mais jogados, atualmente da Steam, com mais de 40 mil jogadores simultâneos. Além de possuir cartas colecionáveis, conquistas na Steam, legendas em português. E também ser relativamente leve, né? O game não é tão pesado, você não precisa de uma super máquina para rodar o Aerotruck Simulator 2. Várias processadores com placas on-board conseguem rodar já tranquilamente esse game. Mas, vale citar que ele também está disponível aí no GeForce Now, caso você jogue através do aplicativo streaming da NVIDIA. Aerotruck 2 saindo por R$10 é um ótimo preço. E também tem várias DLCs que eu recomendo vocês ficarem de olho aí, beleza? Também temos aqui agora um jogo de corrida muito bom, que eu joguei bastante no ano passado, que é o Fórmula 1 2020. O último jogo da franquia lançado no ano passado, antes da Codemasters virar da EA. Fórmula 1 2020, sem dúvidas, é um dos melhores jogos de corrida já criados, porque, cara, você consegue jogar desde a categoria baixa e subir até a categoria do Fórmula 1 através do modo solo. E também consegue jogar multiplayer com seus amigos tranquilamente. O multiplayer desse game funciona muito bem. E, cara, ele é um jogo difícil. Sim, Fórmula 1 2020 é um jogo difícil, só que para quem quer jogar difícil. Agora, se você começar a jogar agora, você nunca jogou um jogo de simulação e vai começar a jogar o Fórmula 1 2020 agora, você tem várias opções lá de deixar o jogo mais fácil, para deixar várias assistências enquanto você joga. E, gradativamente, você vai diminuindo essas assistências conforme você vai jogando. Então, sim, o jogo pode ser difícil se você quiser. Agora, se você vai começar a jogar agora, é só ativar todas as assistências para você pegar a manha. Daí, conforme você vai jogando, você vai tirando as assistências e daí você vai pegando gosto pelo jogo. O Fórmula 1 2020 é bem barato na Steam, está saindo por R$ 27,00, que você tem 5% de desconto. É um dos jogos de corrida mais baratos e também que valem a pena comprar nesse exato momento. E, caras, o Fórmula 1 2021 está para ser lançado pela EA, vai ser lançado por R$ 250,00. Então, acho que nos próximos anos, ninguém vai conseguir comprar um Fórmula 1 tão barato, igual o Fórmula 1 2020, por R$ 27,00, tá? Vale estar que o game é totalmente legendado e dublado em português do Brasil. Não tem cartas colecionáveis, mas tem conquistas aqui na Steam. Ele é um tanto quanto pesado, então algumas batatas gamers podem sofrer ao tentar jogar. E, infelizmente, o Fórmula 1 2020 não é disponível no GeForce, não. Beleza, está saindo aí por R$ 27,00, menor preço histórico na Steam, 75% de desconto na versão base. E um jogo de corrida também muito bom para rodar algumas batatas gamers é o Project Cars 1 de 2015. Primeiro game da franquia lançado pela SlideMed Studios. Está saindo agora na Steam por R$ 9,00. É um jogo de corrida muito bom. Ele tem uma ambientação muito boa também, no qual você tem que ficar jogando em pistas. E o objetivo é ganhar campeonatos. É um game que tem uma simulação muito boa, só que ele tem uma mistura de arcade também. Então, você consegue jogar de boa num teclado. Daí, se você curte o game, você passa do teclado para um controle. No controle, você tem uma experiência de gameplay muito boa. Até no teclado dá para começar a jogar. Daí, se você curte mesmo os jogos, vai lá e pega um controle. O ideal é jogar em controle, obviamente. Mas o negócio do Project Cars é realmente jogar fases, jogar as pistas. Você não tem muita opção de personalização de carros. Você começa como um piloto e vai passando de torneio para torneio, de categoria para categoria. Project Cars 1 é totalmente legendário português. Tem cartas colecionáveis, conquistas na Steam. Não é um jogo tão pesado, ele roda em algumas Batatas Gamers aí tranquilamente. E ele não está disponível no GeForce não, tá? Galera, no GeForce não, não tem esse game de corrida disponível no catálogo. Agora, um game de ação em mundo aberto muito bom que roda em Batatas Gamers é o Mad Max. Excelente jogo de ação em mundo aberto, lançado em 2015 pela Warner Bros. Mad Max é inspirado, obviamente, no universo de Mad Max, dos filmes de Mad Max. Se eu não me lembro, esse game foi lançado perto com o último filme da franquia. Mad Max é muito inspirado na franquia de Batman, principalmente nos combates. O sistema de luta é muito inspirado, é muito parecido com o sistema de luta do Batman Arkham. Mas, Mad Max, você pode criar o seu carro, tem vários carros à disposição, tem várias armas. Tem campanha, você pode invadir acampamentos, pegar territórios. É um game muito interessante, mundo aberto. É um game relativamente fácil e repetitivo com o tempo. Mas, é um jogo bem divertido aí, por 10 reais, que vale a pena. 10 reais não, por 12 reais. O Mad Max está saindo por 12 reais aqui na Steam nesse exato momento. Um dos seus menores preços históricos. O game é leve, roda em Batata Gamer, tem carta colecionável, legenda portuguesa, conquistas na Steam. Só que, infelizmente, ele não está disponível no GeForce. Agora, temos aqui um game indie, que foi lançado no mês passado por brasileiros, que foi o Retro Machina. Um excelente game de puzzles em plataforma 2D, lançado pela Super.com e desenvolvido por brasileiros. Retro Machina foi lançado em 12 de maio. É um game muito bom, principalmente pelo preço de 14 reais. Eu joguei esse game no mês passado, eu joguei um pouquinho off também, depois das lives. E, cara, é um game muito bom, cheio de puzzles, repleto de puzzles. Os puzzles desse game são bem feitos. E, cara, ele tem uma ambientação muito bonita, tem gráficos muito bonitos, uma história até que bacana. E também roda em Batatas Gamer, isso que é o mais importante, né? Se você tem uma Batata Gamer, você vai conseguir jogar o Retro Machina tranquilamente. O game tem legenda em português, obviamente, porque foi desenvolvido por brasileiros. Não tem conquistas e nem cartas colecionáveis, mas pode ser que elas sejam adicionadas com o tempo. E é bem barato que na Steam saia por 14 reais, 30% de desconto. É um preço que, sem dúvidas, vale a pena ir. E também, cara, ele tem uma demonstração aí, se eu não me engano, perdida em algum canto na Steam. Você consegue testar o jogo e depois compra se você tem interesse, beleza? E agora vamos para a parte dos blockboosters, né? Jogos aí grandes e conhecidos pelos jogadores que eu quero recomendar também. Primeiro aqui é o The Witcher 3. Sem dúvidas, não tem como fazer uma lista de jogos, de recomendação de jogos durante a Steam Summer 6. Sem colocar o The Witcher 3 na lista. The Witcher 3, o último jogo da franquia, lançado em 2015 pela CD Projekt Red. Sim, é a mesma empresa que desenvolveu o Cyberpunk, mas é um game completamente diferente do Cyberpunk. Esquece o Cyberpunk, beleza? The Witcher 3 é um excelente jogo de mundo aberto e RPG da franquia de The Witcher, no qual controlamos aí o Geraldão de Rivia, né? Geralt. Cara, é um game muito bom, tem uma história bem envolvente. Se você não jogou os primeiros jogos da franquia, você pode começar jogando através do The Witcher 3, porque o game, ele te inteira da campanha, da história do jogo. Mas você pode jogar aí os outros jogos facilmente, eles são bem baratos também na Steam. Ou você pode pegar um resumo dos primeiros jogos, daí você vem e joga o terceiro game. The Witcher 3 é um dos jogos que eu mais tenho horas gastas na Steam. Se eu não me engano aqui, eu tenho quase 200 horas no The Witcher 3 e ainda não terminei todas as missões secundárias. O game tem muita missão secundária, tem muito evento secundário lá com as interrogações. A campanha principal dura aí mais de 100 horas facilmente, se você for ficar explorando tudo, pegando todos os itens, fazendo todas as missões bonitinhas. O game também tem várias opções de armas e armaduras, tem muitas quests. É um game com muita história, tá, mano? Então você tem muito diálogo nesse game, você pode escolher o seu destino nesse game, você pode escolher os finais. Por exemplo, tem missões chaves no game que se você escolhe seguir o caminho A ou o caminho B, o seu final vai para o caminho A ou para o caminho B. É basicamente isso, tá? O jogo tem vários finais diferentes, várias mesclas de finais diferentes e é bem barato na Steam, tá? O The Witcher 3 na versão completa sai por R$20 e a versão base por R$16, ou seja, por R$4 você compra o jogo completo com a versão base e as suas duas excelentes DLCs. Fora isso, o The Witcher 3 também tem legendas e dublagem em português, a dublagem do The Witcher 3 é muito boa. O game também tem cartas colecionáveis, conquistas na Steam, não é um game tão pesado para os dias de hoje, mas também não vai rodar em qualquer batata gamer, tá? E também o The Witcher 3 está disponível no GeForce Now. Eu poderia fazer um vídeo só para falar do The Witcher 3 facilmente, mas vamos passar para o próximo jogo, que é um game que é muito caro e que eu comecei a jogar recentemente, que é o Red Dead Redemption 2. Sim, Red Dead Redemption 2 foi lançado em 2019 no PC pela Rockstar Games e originalmente em 2018 nos consoles, até que não demorou tanto tempo para a Rockstar lançar o Red Dead 2 no PC. Sim, ele foi lançado em 2019 com muitos problemas e performance, mas o jogo de hoje em dia, o jogo atual, é muito bom, ele funciona muito bem. O Red Dead Redemption 2 é um excelente jogo de ação em mundo aberto do velho OS, segundo o jogo da franquia principal, que se passa antes dos acontecimentos do Red Dead Redemption 1, tá? Eu comecei a jogar esse game em abril desse ano, numa época que eu fiquei aí de boa, com algum tempinho extra, né, quando eu peguei aquela Covid, mas Red Dead Redemption 2, caras, é um game que eu paguei 160 reais e não me arrependo, velho. É um game muito bom, que valeu cada centavo, ele tem um mapa aberto muito grande, ele tem uma... cara, você consegue fazer o que você quiser dentro do jogo. Tem muita missão secundária, tem muitas missões de caça de animais, tem muitas missões de bandidos, você pode ir lá roubar certas coisas, você tem muita interação com vários NPCs do jogo, a história dele, sem dúvidas, é muito boa. A dublagem é muito boa também, a dublagem é em inglês, só que ela é muito boa. E fora tudo isso, o Red Dead Redemption 2 é um jogo muito bonito, ele tem gráficos lindos demais, é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, tanto é que eu coloco ele toda hora em gameplay de fundo aqui no canal, né? Vale citar também que Red Dead 2 é um jogo pesado, sim, ele não vai rodar em Batata Gamer, é um jogo bem pesado. E é um joguinho um pouquinho mal otimizado, sim, a má otimização ainda está presente, mas ela foi resolvida muito bem pela Rockstar Games. Ele não está disponível no GeForce Now, tá? Os jogos da Rockstar não estão disponíveis no GeForce Now. E esse game, ele não tem dublagem em português, mas tem legendas em português, por mais que a versão da Steam não mostre que ele tem legendas. Sim, o Red Dead 2 tem legendas em português, ele não tem cartas colecionáveis, mas tem conquistas disponíveis na Steam. Sem dúvidas, o Red Dead 2 é o melhor game que eu joguei nesse ano, tá? Eu estou aí com umas 70 ou 80 horas de gameplay e ainda não zerei o game completo, porque tem muita coisa secundária para fazer no game. E eu sou daqueles jogadores, mano, que eu gosto de fazer muito as missões secundárias, e quando eu termino as missões secundárias, eu vou lá e faço as principais. E as missões secundárias do Red Dead 2, elas não são repetitivas, tem muita missão da hora, tem aquele bagulho de estranhos e loucos, uma espécie de estranhos e loucos dos GTA V, no qual você tromba NPCs completamente aleatórios, e eu começo a fazer uma sequência de missões aí com eles, e cara, isso faz com que o game tenha muito tempo de gameplay, ele tenha uma ambientação muito boa, uma exploração muito boa, vale a pena cada centavo no Red Dead 2. Sim, é caro, sim, é caro, por 160 reais ainda é caro, infelizmente é muito caro, é possível comprar esse game na Epic Games, quando tem aquele cupom de 40, daí ele sai por 120 reais, só que eu comprei por 160 reais e não me arrependi, e sem dúvidas valeu cada centavo que eu gastei nesse game. Bom, rapaziada, esse é o vídeo das recomendações, das minhas recomendações aí de jogos da Steam Summer Sale de 2021, comente aí embaixo o que você achou sobre os jogos. Deixe também as suas recomendações de jogos, sejam jogos baseados na sua experiência de gameplay, tá? Não quero saber de jogo barato, nem jogo menor pré-histórico, eu quero saber da sua experiência de gameplay, comente aí embaixo os jogos que vocês recomendam comprar durante a Steam Summer Sale 2021. Lembrando que eu vou deixar vários links úteis para vocês no comentário fixado, se você curtiu o vídeo, peço que deixe o like, compartilhe com os amigos e inscreva-se, se for a sua primeira vez aqui na área, vejo vocês na próxima, e falou, grande abraço e até mais! Tchau, tchau, tchau!